No cinema 2007, os sucessos do cinema nacional marcam presença na Globo. As grandes produções, os astros e estrelas, as histórias que divertem e emocionam milhões de pessoas em todo o Brasil. Vamos curtir Dois Filhos de Francisco, um filme comovente que bateu recordes de bilheteria com Ângelo Antônio e Dira Paz. Tem Patrícia Pilar, Daniel de Oliveira, Leandra Leal e Luana Piovani na história real de Zuzu Ângel. Renato Aragão apronta todas em Didi, o Cumpido Trapalhão, Rodrigo Santoro, Débora Falabella, Antônio Fagundes, Marieta Severo, a dona da história. Tem Lázaro Ramos, Débora Seco, Darlan Cunha e Ailton Graça no surpreendente Meu Tio Matou um Cara. E tem ainda Camila Morgado, Caco Siocler e Fernanda Montenegro na superprodução Olga. Os sucessos do cinema nacional, a gente vê na Globo. Motores quentes, uma febre que já virou tradição em Curitiba, os Hot Hot. E o Autosport vai ao Salão de Genebra, a onda verde das cartas e briga pelo espaço com os lançamentos. Motor ela tem de sobra e o design segue a onda retrô. Os italianos inventando moda sobre duas rodas. O carro antigo no leva e traz as crianças para a escola. Esse aqui eu não vou me fazer. Modelos originais, um é japonês, outro é inglês. E muito inspiradores. Com esse calor, cuidados com o ar-condicionado. Olá, muito bom dia. Olha, se febre é algo que chega e passa, em Curitiba parece que o calor dos Hot Bodies virou a cabeça de muita gente. Fazer esse tipo de carro é uma tradição na capital paranaense. Eles são coloridos. Mexidos. Bonitos. A única coisa que eles têm em comum de verdade é o fato de todos eles terem sido fabricados aqui, ó. Em Curitiba, é? A cidade conhecida por fazer aquele friozinho. Acabou se transformando na capital nacional do Hot Rod. Foi só dizer que o assunto era Hot Rod que eles trouxeram suas máquinas. Um, dois, três, onze carros. Todos loucos por carro antigo envenenado. Mas cada um com a sua história. É impressionante, né? Cara, essa paixão aí já vem do antigo, do novo, do Hot. É geral, né, cara? É roda, é motor, é som. Sou um dos primeiros que começou com o Hot, né? Em 79, em Curitiba. E o Gabriel é nascido em 88. E mais tarde, o Gabriel veio a pegar o que está no sangue, né? Se dedicar a Hot, onde ele ajudou a construir esse carro. E para quem pensa que só os marmanjos tem vez... Eu sou filha do tricampeão paranense de automobilismo. O meu pai, na década de 50, corria com uma carreteira. A cultura dessas máquinas é tão forte por aqui, que tem até a oficina especializada. Comecei a querer fazer em oficinas terceirizadas. Eu não conseguia ter a qualidade que eu queria. O motivo pelo qual eu fui atrás de uma equipe para fazer a minha equipe. E para fazer com o padrão de qualidade que eu queria, como o americano fazia. Para trazer para o Brasil a filosofia deles, como é feito lá. Desde o começo, do piso ao teto. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou, literalmente, num fundo de quintal. A oficina continua lá, do mesmo jeito. Era ali que Tião, mais conhecido como Barba, botava a mão na massa com muita paixão. Era bastante movimentado, ele recebia bastante amigos. Final de semana sempre estava cheio de carro aqui na frente da nossa casa. Era um cafezinho aqui. Era a sala de visita dele. A Einstein já dizia, bagunça é sinal de criatividade. E daqui saíram alguns votes geniais. Ele realmente fazia as coisas, se não fosse perfeito, ele não gostava. O carro, ele a hora que ele ia testar, tudo tinha que estar em perfeito estado. Ele falava, se fosse para ter um carro desse, para levar e ver em cima de carreta, então eu preferia nem ter carro. Ele já deixou aí a gasolina na veia para você ou não? A gasolina é fio hoje, né? É um vírus aí que contaminou o sangue, e aí agora, para sempre aí, junto com os carros. E as marcas estão aí, rodando firmes e fortes. Destes 11 aí, 8 tem a mão dele. O começo você já sabe. Daqui a pouco, vamos ver essas feras devorando o asfalto no autódromo de Curitiba. E saber a quantas anda a paixão pelos veteranos envenenados. As motos mil estão encolhendo. Os novos desenhos tiram um pouco daquela imagem de uma máquina mais abrutalhada. E no caso dessa italiana, valeu também buscar inspiração no passado. Nova com cara de antiga. São os italianos inventando moda sobre duas rodas. O fabricante foi buscar inspiração para a GT1000 na década de 70. Quem serviu de base foi a GT750, que fez sucesso mundo afora naquela época. Foi o auge da indústria italiana de motos, inclusive nas pistas. A moto atual recupera a estética do passado, com bastante uso dos cromados e nas formas arredondadas. A GT1000 completa a trilogia de motos clássicas apresentadas nos últimos anos pela marca. Antes vieram cheias de estilo retrô, a Sport e a Paul Smart. Nome do piloto inglês, vencedor da prova Imola 200 em 72. Se é a aparência do passado, a tecnologia é dos dias de hoje. Essa moto usa um motor de dois cilindros. E olha que interessante como eles foram instalados. Um fica aqui assim, ó, mais em pé, e o outro está deitado. Eles formam um L. E o mais legal é que quando o motor está funcionando, ele é muito suave. Essa é uma máquina dócil. Se não fosse pelo tamanho dela e pelo peso também que ela tem, você nem perceberia que está em cima de uma moto de mil cilindradas. Isso é bem diferente do que outras marcas andam fazendo. Para ganharem imponência, algumas fábricas fazem questão de dar um aspecto pesado, até mesmo em máquinas esportivas. O pouco peso e o motor elástico deixam a tocada mais fácil. Duro mesmo foi o frio que a gente pegou pela frente nessa estradinha nos arredores de Bolonha, na Itália. Mas a paisagem é tão diferente da nossa, mesmo com neblina, eu estava achando tudo bonito. É rodando com a moto que a gente percebe como funcionam os recursos de conforto. O tanque tem reentrâncias para a gente encaixar as pernas. E com o guidão alto, as costas ficam praticamente retas. Para ajudar, injeção eletrônica e 92 cavalos de potência. Sai da frente! A única coisa que não agradou muito foi a distância entre o banco e a roda traseira. Fica um vazio ali. É que precisa ter espaço para a suspensão trabalhar. Nem por isso eu queria terminar o passeio. Mas foi preciso. Da experiência, deu para concluir que se as motos que os italianos faziam 30 anos atrás eram boas, Mas, até agora, continuam fazendo luz à tradição. Daqui a pouco, na direção do futuro, com os lançamentos do Salão de Genebra. Com esse calor, cuidados com o ar-condicionado. Paraíso tropical. O milionário Antenor Cavalcante quer expulsar Dona Amélia e suas meninas das terras de sua nova propriedade. Muitas dessas mulheres sustentam famílias inteiras. Se elas ficarem sem teto, como é que vai ser? Mas essa corajosa mulher está lutando para não perder o seu lar e o seu trabalho. Isso aqui é a minha casa, é a minha vida. E agora que seu estado de saúde se agravou, ela decide revelar para Paula um grande segredo do passado. Eu não sou sua mãe. Eu não sou sua mãe. Amanhã, depois do Jornal Nacional. Paraíso tropical. Pela primeira vez na história, a Peugeot vai vender carros a preço de fábrica. Seja o primeiro para garantir o seu. Começou a promoção de fábrica Peugeot. Toda a linha 206 1.6 com preço de nota de fábrica. Peugeot 307 sedã com câmbio automático Tiptronic completamente grátis. Peugeot 206 escapade por apenas 43.990. Não perca! Dirija com segurança. DS-Coway é fabricado com a mesma tecnologia de pneus utilizados por aviões. E tem garantia superior de quilometragem. DS-Coway Pneus. Número 1 também em segurança. Todo mundo vai entrar grátis na internet. Discador Clique RBS. Acesso gratuito, fácil e ilimitado. Baixe o seu ou peça pelo e-mail. No lance final deste domingo. Momentos decisivos no gauchão. Todas as emoções de mais uma rodada onde cada ponto pode fazer a diferença na luta por uma vaga nas quartas de final. Lance final, melhores momentos, depois do teledomingo. Oferecimento Pacarte Faculdades de Itaquara, pós-graduação, inscrições abertas. Shopping Total, é você total. E de Jimmer Superstore, o super shopping da informática. Você pediu, a gente fez. A Sandal fez a Hunter 90, a única da categoria com partida elétrica e indicador de marchas. A Sandal é a única a oferecer nesse mês a garantia de dois anos livre de quilometragem. E você ainda conta com assistência a 24 horas. É por isso que a Sandal é líder nessa categoria. Web 100, painel com indicador de marchas e partida elétrica e a pedal a partir de R$ 91 mensais. Sandal Motos, a cara do Brasil. Corra para uma concessionária Sandal e aproveite. Todo programa de TV aberta tem uma classificação por idade. Mas o que conta mesmo é a sua opinião. Ninguém melhor do que os pais para saber o que os seus filhos devem assistir. A televisão brasileira oferece informação, diversão e entretenimento de qualidade e de graça. O limite é você quem dá. Cidadania, a gente vê por aqui. Vai começar o Mundial de Fórmula 1. E nesta sexta, vamos acompanhar ao vivo o treino oficial que define o grid de largada para o grande prêmio da Austrália. Quem vai largar na frente no primeiro desafio da temporada? Nesta sexta, depois de Amazônia. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Banco Real, fatura do cartão por e-mail. Sim, mude para uma vida melhor. Nova skin, ou seja, cerveja. Petrobras, das pistas de Fórmula 1 para você. E Renault, conheça o novo Megane Grandour. Carro antigo é coisa de colecionador. Essa afirmativa não vale para duas mulheres. Com elas, automóvel tem que circular. Eu não acho ele um modelo feminino. Eu acho ele um modelo forte, com personalidade. Combina comigo. Eu gosto, assim, mais pela estabilidade, pelo espaço que ele tem, como eu tenho dois filhos. Dois clássicos que fazem parte da rotina destas mulheres. Se tudo começou com a paixão dos maridos pelo antigo mobilismo, hoje é bem diferente. Estou com ela há dois anos e meio, né? Ele é o meu carro do dia a dia. Magali é dona de um Bel Air 1958, todo original. Dirigindo este carro, despertou depois a curiosidade sobre a história do modelo. O mais famoso é o 57, das Bel Air. Os homens não são muito apaixonados pelo 58. Só que, assim, eu considero que ele é o modelo mais lindo da década. Foi o primeiro carro a ter os dois faróis. Dona de um Sinta 1962, Marta optou por uma mecânica mais moderna. Ele tem a mecânica de Opala, quatro cilindros. Eu estou com ele, ele não apresentou problema nenhum, né? De mecânica, de me deixar na rua, graças a Deus, né? E como tudo tem sua primeira vez... Mas a providencial assistência técnica do maridão chega logo. Não é isso que vai fazer eu desistir de ficar com a minha cica. O imprevisto quase fez perder a hora de buscar as crianças. Encarar a rotina com modelos que chamam a atenção é o que elas mais gostam. E nenhuma delas se intimida com o tamanho dos granalhões. Vou, estaciono. Nem se for pra tentar umas duas, três vezes. Magali ainda se diverte com uma pegadinha na hora de colocar gasolina. Quando é homem, já que eles entendem tanto de carro assim, eu sempre paro o carro, peço pra encher e fico esperando ele achar o tanque. Ninguém acha. Atenção. Tcharam. Acompanhar essa dupla num dia é descobrir pequenas manias femininas. Tem o meu nome gravado no painel. Como mulher tem mania de sapatos, né? Eu carrego... Meu chinelinho no meu cinto. O melhor de tudo, ver como elas caem de amores pelos carros. É minha paixão. Não tem nenhum pra ele. A Nissan lança na próxima semana a nova versão do sedã Sentra, que havia mostrado no último salão do automóvel. Feito no México, o Sentra tem motor 2 litros com 142 cavalos. E chega pra disputar espaço no segmento dos sedãs médios. Outro sedã médio, o Honda Civic, ganhou agora uma versão esportiva. Oferecido apenas nas cores preta e vermelha, o Civic SI tem motor com 192 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, promoverá uma campanha pela adoção universal do controle eletrônico de estabilidade. Segundo a entidade, o uso desse sistema de segurança reduz em até 35% o número de acidentes. Na Europa, o esperado Salão de Genebra abre as portas. E como o futuro é um dos temas mais atuais no planeta, a indústria automotiva está se mexendo. A Suíça não tem uma indústria automobilística. Em compensação, os seus bancos guardam dinheiro de milionários de todo o planeta. Talvez por isso, Genebra seja o palco escolhido para lançar alguns dos carros mais exclusivos do mundo. Junto com eles, modelos revolucionários que nunca chegarão às ruas disputam a atenção do público. Mas o foco do Salão de Chano não ficou concentrado nos protótipos e carros de luxo. O aquecimento global virou preocupação de todos os fabricantes. E o que não faltou foram carros elétricos, a gás, híbridos e movidos por combustíveis orgânicos. Tudo para garantir o futuro do automóvel. E que futuro! Domingo que vem, a gente começa uma série mostrando os destaques do Salão de Genebra. Não dá pra perder, hein? Com verões cada vez mais quentes, o ar-condicionado tem que mostrar serviço. Como tudo tem limite, manutenção nunca é demais. Tem coisas que você mesmo pode fazer. O ar-condicionado é um dos acessórios mais procurados do mercado. Pra não passar sufoco, o ideal é checar o sistema a cada seis meses. Mas a gente só lembra quando ele deima e não funcionar direito. Normalmente o que ocorre é vazamento no sistema, tá? Vaza o gás. E com isso ele para de funcionar. Quase sempre, o problema é fácil de resolver. Tetrafluoretano. O nome é complicado, mas esse é o gás responsável por aquele arzinho gelado que entra no carro quando a gente liga o ar-condicionado. Essa máquina aqui, ela troca o gás velho e coloca lá dentro uma carga nova que vai garantir o bom funcionamento do sistema mais uma vez. Essa operação, a da troca do gás, sai por aproximadamente 90 reais. As oficinas especializadas fazem o trabalho de forma rápida e deixam o sistema como novo. Outro problema comum é o cheiro de mofo dentro do carro. Pode ser o caso para uma limpeza do sistema. O cheiro de mofo é gerado por causa de umidade na caixa de ar. Entendeu? Que ele prolifera fungos e mofo lá dentro. Assim que você perceber esse odor, é indicado você ir a uma autorizada para fazer uma manutenção. E consulte o manual do veículo. Se o carro tiver filtro de ar-condicionado, precisa trocar. Mas para prevenir, a gente faz em casa mesmo. Para evitar o cheiro de mofo, é fácil. Só precisa de um pouco de paciência. Com o carro funcionando, deixe o ar-condicionado desligado. Mas ligue o aquecedor e o ventilador por uns 5 minutos. O calor mata os fungos que vão se desprender das paredes da caixa de ar. Por último, desligue o ar-quente e deixe só o ventilador funcionando por mais uns 3 minutos. Pronto. O ideal é fazer isso todas as vezes que usar o ar-condicionado. Segundo os especialistas, dá certo. Daqui a pouco, febre dos gote-godes esquenta a Curitiba. Modelos originais e muito inspiradores. Olá, daqui a pouco no Esporte Espetacular. Reginaldo Leme num papo exclusivo com o Felipe Massa, da Ferrari. Em qualquer situação que eu tiver, eu nunca vou pensar que eu sou favorito. E mais, um jovem fã de Ayrton Senna, que colecionava revistas e pôsteres. Altair Cadiz dos Santos, conta com um acervo de aproximadamente 1.500 peças. Show no Guarujá, Brasil e França, ao vivo na Copa das Nações de Futebol de Areia. O atacante Liedson vira tema de livro na Europa. A história do rapaz que largou o trabalho no supermercado e se tornou ídolo em Portugal. São Paulo e Santos, o clássico que reúne líder e vice-líder do Campeonato Paulista. De Londrina, a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. E uma viagem pelas praias do Peru, com surfistas adolescentes, moleques cheios de responsabilidade. Comecei a competir com 7, 8 anos. O Esporte Espetacular começa daqui a pouco, logo depois do Auto Esporte. Até já. Agora na Antártica, zero açúcar. Zero de açúcar, tudo de sabor. Chega garoto, vou rodar. Luz. Luz. Câmera. Câmera. Corta. Novo Citroën C4 VTR. O esportivo mais avançado que você já viu. O maior grupo de pagode romântico está de volta. Rasguei os planos, fui engano. Sorriso Maroto. É diferente de todos que eu já conquistei. Depois do CD e DVD de ouro, Sorriso Maroto volta com seu CD de inéditas. É diferente. E o futuro prometido eu vim cobrar. Sorriso Maroto. Lançamento Orbit Music. Casas Bahia, liquidação total pra você. E continua a liquidação total Casas Bahia. Se você ainda não aproveitou, corra. Porque o primeiro pagamento é só em maio. Escuta só. Micro Positivo com gravador de CD de R$ 1.599 por R$ 1.399 a vista. Tem Micro Positivo 214 por apenas R$ 139,90 mensais. E Micro Positivo com PC TV. Dá pra ver TV nele por apenas R$ 169,90 mensais. E tudo com o primeiro pagamento em maio. Casas Bahia, liquidação total pra você. O novo mundo da foto digital. Como melhorar o transporte de alunos da rede pública. Empregos. O jeito Google de contratar. População cobra medidas para conter o furto e o roubo de carros. No Dona, por que os homens não são mais tão habilidosos como no passado? Tudo está em Zero Hora Dominical. Na sua Zero Hora. Hoje é um dia decisivo na casa do Big Brother Brasil. Depois de uma semana de muita tensão, chegou a Hora da Verdade. Quem vai enfrentar o tão temido Paredão? O líder vai dar seu voto. A galera vai fazer a sua escolha. E dois jogadores vão ter que viver esse drama. Eles conseguiram chegar até aqui. E ninguém quer abandonar a casa na reta final do jogo. Hoje, depois do fantástico, Big Brother Brasil. Em Curitiba, Hot Hot já virou tradição. Basta ver o número de carros e a qualidade deles. É muito gostoso dirigir um Hot Hot. Justamente por causa da sensação de você estar a bordo de um carro antigo. Só que com uma mecânica moderna. Esse aqui é um dos primeiros Hot de Curitiba. Ele foi feito em 1983. Essa foi uma paixão desde pequeno, desde criança, né? E com 20 anos eu comprei o carro. E o carro ficou pronto. E de lá pra cá só uso o carro. Nos Estados Unidos, esses carros têm no mínimo um motor V8. No Brasil, o preço da nossa gasolina e o alto custo de manutenção obriga quem gosta desses brinquedos a usarem motores menores. Nem todo Hot Hot é construído pra ser rápido. Este aqui, por exemplo, um Fordinho 1931 com motor 4 cilindros do Opala é um carro de passeio, confortável. E um carro de passeio, confortável. São de Opala, freio a disco. Eu tento sempre manter o carro o melhor possível, porque eu viajo, fiz o carro, pra ele estar sempre bem. Ele te proporciona um prazer, uma satisfação. Mas você também tem que ter um certo carinho com ele. Isso sem contar o cuidado com os mínimos detalhes que caracterizam essas máquinas. São cromados impecáveis, rodas chamativas. O original e o adaptado vivendo lado a lado em perfeita harmonia. Tá claro que essa turma não se cansa de falar de carro. Eles acordam pensando em Hot. Passam o dia todo vivendo Hot. Mas quando chega de noite, eles gostam de se reunir pra ouvir uma boa música. E, claro, falar de Hot. E, pelo visto, essa tradição, ao menos em Curitiba, ainda vai longe. TANIN TANIN Traduzindo do inglês, é afinação, harmonia. No mundo do automóvel, tunar é mudar por dentro ou por fora. Coisa de quem quer ter um carro muito especial. Dois importados exclusivos difíceis de se ver andando aqui pelas ruas do Brasil. Um é japonês e o outro inglês. Agora, tem gente que tem esses importados, mas gosta de ter um pouco mais de exclusividade. E, pra isso, fazem algumas pequenas modificações. Se é que vocês me entendem. Geralmente, quem tem um carro exclusivo quer deixar mais exclusivo ainda. E, praticamente, quem fez esse carro, realmente extrapolou. Deixou exclusivasso, diríamos assim. É claro que a exclusividade começa na aparência. A impressão que passa que o carro é mais baixo é devido aos novos para-choques, saias laterais, deu uma encorpada no carro. O motor também passou por uma boa mexida. Em relação ao original, que tem 170 cavalos, esse está com aproximadamente 230. Com o chip, a gente ganhou 30 cavalos e, com o estapamento, aproximadamente mais uns 35, 40 cavalos. O ronco ficou mais alto. Mas barulho mesmo. Dá só uma olhada no mini personalizado, o que foi que eles fizeram com o banco de trás. No lugar dos passageiros, ficou um kit super, super enorme de multimídia. Segundo os próprios personalizadores, já que aqui atrás era só para inglês ver mesmo. Faltou alguma coisa? Se ele quiser mudar a cor do carro... Melhor parar por aqui. Até porque esse brinquedo, no total, já custou nada menos que uns 300 mil reais. Se no mini, que é pequeno, dá para fazer tanta coisa, o que dizer de um carro maior? Foi por isso que o Eclipse virou um dos preferidos da turma do Tani. Principalmente o modelo mais antigo, como este, de 1998. À primeira vista, até parece que ele não foi muito mexido. Também com esse prata básico. Por fora, não se vê muita diferença nesse modelo mais antigo do Eclipse. Mas em um ano e meio, o dono desse carro mudou o motor de 213 cavalos para 450 cavalos. Eu acho que ninguém ainda teve coragem de acelerar tudo isso. Eu até tentei. Brincadeirinha, né? Um carro. Só que pintou um concorrente. O novo Eclipse. Bem diferente. Paróis, para-choques, linhas mais arredondadas. Mas tem gente que prefere o antigo. O esportivo é só esse, o outro é só um. Apesar do motor maior, o Eclipse novo é uma versão menos radical. Se as linhas são mais agressivas, ele perdeu algumas características, como a tração traseira. Tudo bem. Pode até não ser um verdadeiro carro esporte. Mas jeito, ele leva. É até difícil pensar que alguém queira mudar um carro desses. Mas, pelo que a gente mostrou aqui, eu é que não vou apostar nisso. Mas tá na hora de acabar com a brincadeira, né? Tchau. Vou pra casa. Mais de japonês. E domingo que vem, o Auto Esporte está de volta. Tchau. Eu não tenho palavras para elogiar o suficiente. Mas, durante essa grande comemoração, Antenor e Fabiana não conseguem resistir à paixão. Chega aqui, chega aqui. E agora, o segredo desse romance está nas mãos da esperta Marion. Olha aqui, Sérgio Otávio. Tirei fotos. Amanhã, depois do Jornal Nacional. Paraíso Tropical.